Vamos ver o da Isabel daqui a pouco quando a gente terminar. Agora vai dar certo, não me diga. Vamos depois ler a sua tendência. Onda, onda, onda! Pio, 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 pio. Pra começar, Exu não é o Diabo. Eu sou Isabel. Eu sou Murilo. E começa agora... Mais um episódio da Vida de Eu. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente parou de fazer, de usar, comer, depois do candomblé. Mas antes de começar, já se inscreve no canal. Deixe o like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E bora pro vídeo! Antes da gente começar a falar tudo isso, queremos deixar bem claro que nós estamos falando sobre nossa família, nossa raiz, nossa casa ou até mesmo só sobre a gente. Então, se a sua casa não faz, não quer dizer que tá errado, que tá certo, nada disso. A gente tá falando sobre nós e nossa família, tá bom, gente? É isso. Nosso testemunho aqui. Então, agora vamos começar. O que a gente parou de fazer foi usar roupas pretas de sexta-feira. Até mesmo roupas coloridas, né? Usar só roupa branca, porque, segundo o candomblé, Sexta-feira é o dia de Oxalá. E Oxalá é o dono do branco. Então, nós, por respeito a ele, não usamos roupas coloridas. A segunda coisa que nós paramos de fazer, no caso, eu nem fiz, porque eu não pude, foi a tatuagem, pra mim, no caso. Não é bom pra mim, né? Eu me tatuar. Que burra! Tá zero pra ela! Não é bom pra mim, me tatuar. Então, eu não vou fazer isso, tá? Mas isso não é via de regra. Outra coisa que a gente acabou parando de fazer, foram alguns tipos de gestos, como, por exemplo, pôr a mão no quadril, que, geralmente, na nossa família, pelo que a gente foi ensinado, né? É um ato de deboche, né? Você tá dizendo, tipo, Ai, eu sou melhor que isso, eu sou melhor que atacado, eu sou melhor que família, sei lá. E o segundo gesto que a gente parou de fazer, também, foi este aqui. Mexer isso daqui, da boca. É quando você mexe, a gente acha parte, né? A gente não sabe fazer aquele negócio do coelho. Você vai coçar o nariz e não faz assim, você vai... Dentro de um candomblé, isso é um ato de xoxar, né? Que é de dizer, tipo, Nossa, que festa ruim, ou... Que festa... Que coisa ruim, né? Que ruim. Eu não quero falar que é uma palavra muito feia, mas, tipo, que coisa... Coisada. Coisa coisada. Outra coisa que a gente parou de fazer, a gente, em particular, por causa do nosso enredo de santo, é pintar o cabelo de vermelho, ou de qualquer cor que descende do vermelho, por exemplo, rosa. Vem, que viagem é essa, véi? Comidas que a gente parou de comer em uma exata data, uma parte... E aí vocês vão ficar, tipo, assim... Como assim, você não come isso? Como assim, vocês não conseguem... Vocês comem o quê? Mas, nós vamos explicar direitinho. Então, vamos começar com... A primeira coisa que a gente parou de comer, na verdade, a gente nem comeu, é jaca, né? Porque jaca, pra gente, é uma comida de egum. E você é um egum, Murilo? Egum? Gente morta. Gente morta. Espírito. Vau. Porque eles, mesmo sendo espíritos, a nossa crença diz que, mesmo assim, eles continuam tendo necessidades humanas. Então, eles vêm de uma maneira assim... Cheguei! A gente acaba ficando vulnerável, por exemplo, se a gente come... Então, essas frutas que abrem o nosso corpo... Pra esse tipo de coisa. Também paramos de comer carne vermelha de sexta-feira. Carne vermelha, é carne. Carne que sangra. Carne que sangra vermelha. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Peixe não sangra vermelho. Peixe não sangra vermelho. Peixe, você já viu que um peixe sangra vermelho? Eu não. Então, gente, carnes do tipo... Bife, carne de porco, principalmente. Ai, vocês perguntam... O que você come de sexta-feira? Ai... Ovo ou peixe? E vamos para a próxima coisa que... Agora vocês vão ficar... Como assim? Vocês vão começar a falar com o peixe. A gente não come peixe de couro. A gente só come peixe de escamas. A gente não pode comer... Porquinho. Bagre. E assim vai, porque a gente não lembra. É, deixa eu lembrar os peixes de couro, que a gente nem come, né? Aham. Sei. A gente come peixe de escamas, por exemplo. Tilápia. Pescada. Curvina. Titria. Isso é desde que a gente se iniciou, tá? O que a gente está falando aqui para vocês. Tudo aqui começou desde a iniciação dentro da casa do santo. Exato. Agora tem as próximas coisas que a gente vai falar. Foi depois que a gente tomou três anos, porque a gente mudou meio que de família. Ah, sim. Que a gente não pode mais comer frutos do mar. Ai, você... Não, daí vocês acabaram de falar que nem comer peixe. Mas frutos do mar, tipo, lula, ostra, polvo. E a gente só pode comer camarão e peixe de escama. Outra coisa também que a gente parou de comer depois da aplicação de três anos. Os miúdos do frango. É, você fala, uau, quem come? Quando você compra o frango, tem gente que pede os miúdos. Outras coisas que a gente também parou de fazer de sexta-feira. Foi tomar café ou coisas com grãos torrados na sexta-feira. Muita gente acha que é por causa do que o grão é preto ou porque a bebida é preta. Não. Por exemplo, o Nescau, a gente não pode tomar de sexta-feira. Porque a gente descobriu recentemente que é... A tocado é cacau, torrado. Nossa, nossa, nossa! É, as pessoas não podem fumar, nem beber, nem ter relações sexuais na sexta-feira, antes das seis horas da tarde. E depois das seis horas da manhã. É, exato. Mas nesse dia nós ficamos de preceito, né? Toda semana. Toda semana, tá, gente? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira do ano. Não tem exceção. Se é feriado, nada de feriado. Sentar na mesma altura de pessoas mais velhas. A pessoa pode nem ser do santo. Ela só é mais velha que você. Por causa do costume, do preceito que a gente passa, já virou costume da gente não sentar na mesma altura. E as bebidas sempre sentam abaixo dos mais velhos. É a nossa hierarquia. Então, a gente ficou acostumado. Outro costume também que eu acabei de me lembrar e não estava nesse roteiro. A gente dorme de barriga pra baixo. É. Quando a gente está de preceito, dormindo nas esteiras, né? De palha. A gente não pode dormir com a barriga pra cima. Ou é de lado, ou é de barriga pra baixo. Uma coisa que eu também lembrei. Dormir com o pé pra porta da rua. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. É isso, né? Eu acho que é isso. Não, não. Gente, a gente pode ter esquecido com certeza algumas coisas. A gente pode ter esquecido com certeza. A gente pode ter. Com certeza. A gente pode ter. A gente pode ter. A gente pode ter. A gente pode ter. Fiquem com Deus. Com os orixás. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima, gente. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Por que a gente fez? Troca a contrária. A gente vai pra cá. E assim ela tem. Tudo bem. E tchau. E tchau. E tchau.